Fala meu povo, beleza? Olha aqui de novo o Luciano Matos na área. O pessoal sempre me pergunta, Luciano, me responde aí, pelo amor de Deus, o que mudou na sua vida depois que você entrou na Polícia Militar da Bahia, na PM, que eu sei que você já fez parte aí da PM, já fez parte aí do PETO, Pelotão de Emprego Tático Operacional. Me conte aí, Luciano, quando você foi aprovado no concurso público, você entrou na PM, o que mudou na sua vida? Antes, clique aí no gostei, se inscreva no canal, que é de graça, não chega boleto na sua casa, já falei. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Para quem é concurseiro iniciante e não sabe o que isso dá, está completamente desorganizado, me peça agora um cronograma de estudos através do e-mail vocêpolicial, arroba gmail.com. Chegará um e-mail com as instruções de como adquirir o cronograma, lembrando que aqui abaixo, fixo nos comentários, como elaborar o plano de estudos perfeito, mais cursos online. Dê uma conferida aqui abaixo, fixo nos comentários. Um forte abraço aí aos membros do canal, o Emis Trindade, o Washington Luiz, Ringo Silva, Marcial Castro, Géu do Cavaco, diretamente de Bom Jesus da Lapa, Wagner Goltara, Douglas Batista, Luciano e Vitor Oliveira. Essa introdução se faz necessária para ser membro do canal e ter algumas vantagens aí. Clique no botão Seja Membro. Em breve criaremos aí um grupo de WhatsApp ou Telegram e iniciaremos com os membros. Vou ver direitinho isso aí. Então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, né? O que mudou na minha vida? Não é isso? O que mudou na minha vida aí quando eu entrei na PM? Cara, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar aqui e que com certeza muda na vida aí de todo mundo que entra na PM. Esse vídeo, este vídeo é específico aí da PM. Hoje sou policial civil, não pertenço mais aos quadros da Polícia Militar da Bahia, fiquei por três anos, né? Tenho saudades dos serviços, eu gostava do policiamento ostensivo, muito bom, muito bacana, né? Mas o que mudou? A amizade, querendo ou não, ela muda um pouco, né? Não estou dizendo, ah, Luciano, mas... Luciano, mas todos os meus amigos eu terei que abandoná-los para quando eu entrar na PM eu poder trabalhar tranquilo? Não, não estou falando isso, tá certo? Eu não estou falando isso. Quando eu falo que a amizade mudou bastante é que muitas pessoas que você andava ali que achava que eram amigos tem gente que vai afastar de você, tá certo? Ah, Luciano, como assim? Alguns amigos irão se afastar de você Talvez, né? Porque teme alguma coisa Então é até melhor, você concorda? Você concorda que é até melhor? Se afasta de você Talvez por ser usuário Quem sabe? Talvez por mexer com algo errado Ou talvez porque quer se afastar de você Isso acontece Isso acontece Eu hoje tenho pouquíssimos amigos Agora outra coisa que acontece O que mudou em minha vida aí Que aconteceu em minha vida quando eu entrei na PM É que aparecerão inúmeras pessoas Dizendo que Ah, Luciano, e aí, tudo bem? Que agora você virou brother De muita gente De muita gente mesmo Então a sua amizade ali Que você achou Poxa, alguns amigos se afastaram Mas em compensação Uma renca aí, meu amigo Vem pra cima de você Que agora você é um amigão Né? Agora saiba que esses aí Que chegaram de paraquedas Do nada Muitos querem apenas uma vantagem Né? Infelizmente é assim E você saberá diferenciar Você, meu pequeno gafanhoto Com certeza Saberá distinguir Tá certo? Quem é o seu amigo de verdade Quem é que tá ali andando com você É... Porque não tem interesse Que muita gente Vai andar com você aí Porque tem interesse em algo Porque tem interesse somente Em ser um amigo Ser um colega De um policial Pra quando A zorra apertar pro lado dele Ele falar Não, eu conheço fulano É meu amigo Ó Amigão do peito Não, Luciano? Luciano é meu brother Desde pequenininho A gente andando junto aí Mentira Né? Começou a falar agora Isso acontece Eu soube Separar Lógico Você não vai ser Deselegante Tá certo? Você não vai ser Um ogro E destratar todo mundo Não faça isso Não destrate ninguém Agora você sabe Separar Converse com todo mundo Normalmente Você vai ter uma noção Quem é que vai estar do seu lado ali Apenas por interesse Né? Ah, Luciano Mas qual o proveito? Qual o interesse aí De alguém É... Não tô entendendo Interesse de quê? Cara, você não tem noção Principalmente em cidades do interior Né? Onde tem uma blitz ali A pessoa tá irregular E nessa blitz ela fala assim Ah, eu sou colega de fulano Né? Não tô falando aqui Que aqueles policiais vão liberar Só porque É... O chechelento diz que é meu amigo Né? E eu não quero que libere de forma alguma Porque alguém falou que Não, eu sou amigo de Luciano Que se dane Tem que andar certo Né? Tem que andar na linha Amigo meu mesmo Anda na linha Amigo meu de verdade Nunca Vai usar o meu nome Pra tentar tirar alguma vantagem Em cima É... Que seja de uma blitz Que seja de uma abordagem policial Que seja de qualquer coisa Tá certo? Até porque Aqui na cidade onde eu trabalho Como eu já fui policial militar Hoje sou policial civil É... É... Tem um movimento muito grande aí Nas redes sociais Tenho mais seguidores Nas redes sociais Do que É... Minha cidade tem de população Pra você ter uma ideia Então muita gente aqui me conhece Né? Muita gente me conhece Que seja aí da polícia militar Da polícia civil É... Se tiver errado Pau na moleira Né? E se me ligar Eu vou ficar quieto Né? Vou ficar quieto Pra não gerar Pra gente depois Não dizer Ah tá com indireta Pra mim Né? Ah Luciano É... É... Faz isso aí E dar uma força Não tem não Não tem não As vezes a gente fala ali Pra não ser Deselegante Né? Mas eu não gosto disso não Então isso Mudou na minha vida E vai mudar na sua também Quando você entrar Na polícia militar Eu tô especificando aqui Da polícia militar Porque é muito comum Por causa de blitz Né? Nas cidades onde não tem Agente de trânsito Onde o trânsito Não é municipalizado É... A polícia militar Que tá muito à frente De muita coisa Abordagem policial Né? E outras coisas Cara Você A sua postura Muda um pouco Você quando entrar Em um restaurante Você vai deixar De frequentar Determinados lugares Eu deixei Hoje Né? Continuo policial Hoje eu sou policial civil Mas desde a época Que eu era policial militar Determinados lugares Eu já não frequentava mais Não me cabia ali Não tinha condições Eu tenho consciência Que se eu continuasse Frequentando Determinados lugares Com determinadas pessoas Eu estaria Procurando problema Então Xaxelento Não seja um policial militar Que procure problema Veja Se você ali Tá certo? Pode frequentar Determinado lugar Luciano Eu sou O podão Eu faço e aconteço Eu vou pra onde eu quero Tudo bem Tranquilo Vá Tá certo? Mas Não dê chance A um azar Não dê chance A um azar Porque Determinados lugares Que você frequenta Vai Procurar Problema Vai estar procurando Problema Pode estragar Sua vida Tá certo? Outra coisa Que mudou na minha vida Nunca mais Eu entrei Num ambiente E sentei De costas Pra rua Isso mudou Completamente Comigo E com certeza Mudará Na sua também Quando eu entro Em algum lugar Eu sempre Eu sempre observo ali Saída A entrada Se ocorrer algo Lógico Você mentaliza Rapidão Poxa Se acontecer algo Um assalto aqui Alguma coisa Eu vou pra ali Eu faço isso Tem esse abrigo Aqui Tô preparado Aqui Tô armado Se vier Vai levar Acabou Então você fica Mais psica Você fica mais psica E até seus colegas Vão falar Moço Você tá muito Principalmente no começo No começo Você fica assim Toda hora Com a sensação Outra coisa Que mudou na minha vida Aquela Como eu comecei A andar armado Aí a sensação De que todo mundo Ali sabe Que você Está armado Aí você fica Poxa Tá sabendo Que eu tô armado Tá olhando pra minha cintura Às vezes nem tá Olhando pra sua cintura Tá nem aí Pra você Mas eu tô olhando Pra minha cintura Aí você fica Cismado aí De alguém chegar Por trás Pra puxar sua arma Isso aconteceu comigo Se você for policial Militar Civil Penal Qualquer polícia Comente aqui abaixo Se também Aconteceu isso Com você Ter aquela sensação De que alguém Irá chegar por trás E puxar sua arma Mas É o medo Né É o medo Assim que eu digo É o receio Que nos mantém Vivos E nunca Perca Isso Tá beleza Chechelento Nunca perca isso Quando você For policial Fique sempre Ligado Fique sempre Vidrado Porque é isso Que irá Te manter Vivo Pro vídeo Não ficar muito longo Depois eu posso Fazer a parte 2 Desse vídeo Aí Né Ou É outro vídeo Aí O que mudou Na minha vida Depois que eu entrei Na polícia civil Que a polícia civil Tem umas coisinhas Aí Né Umas peculiaridades É É Umas coisinhas Um pouco diferente Do que mudou Quando eu entrei Na polícia militar Tá beleza Mas Fique atento Isso tudo Com certeza Irá acontecer Quando você Entrar Na polícia Clique aí no gostei Se inscreva no canal Me siga no instagram Arroba Luciano Matos 19 Lembrando Que você tem que Compartilhar este vídeo No seu grupo de estudos No grupo da família Do whatsapp Com todo mundo aí Nossa meta é atingirmos Né Nossa meta é atingir 100 mil inscritos Agora Em 2020 Tamo junto Forte abraço Valeu